É simplista, eu sei. Esse evento, quando Krishna vem, porque uma coisa é a avatara, é a encarnação de Krishna. Outra coisa é Krishna. Ele na Terra não é um avatar, é ele mesmo em pessoa, veio. E ele fala na Bhagavad Gita, quem conseguir entender o advento do meu aparecimento, já está liberado só por isso. Porque é um fato tão grande, tão transcendental, que a pessoa que conseguir vislumbrar isso, já está liberada do cativeiro material, automaticamente. Então, é tão transcendental isso, que existem as duas facetas. Existe o fato histórico, o campo lá de Kurukshet, o campo onde foi feita a guerra, existe lá o local. Os pândalas existiram, os castelos existiram, tudo é historicamente comprovado. Krishna também existiu, ele foi um... Isso foi há quantos anos, a batalha de Kurukshet? Oi? A batalha de Kurukshet? Foi também aproximadamente uns 5 mil anos atrás. E Krishna, ele também foi rei de uma cidade. Era um guerreiro também? Hã? Era guerreiro também, né? Não é que ele era guerreiro, ele era um administrativo, ele era um Kshatra. Kshatra são os reis, administradores e também são os militares, né? Que colocam a ordem. Pois é, e Krishna, como ele era rei, os pândalas e os cádavas foram pedir ajuda para ele na guerra. Aí ele falou o seguinte, ó, eu vou ajudar, quem quiser me ajudar, vou ajudar só eu sozinho, sem exército, sem nada. Agora, quem quiser, pode escolher ou eu ou o meu exército e o meu poderio. Vocês querem o quê? Os cádavas, com a visão mais demoníaca deles, escolheu os exércitos de Krishna, os soldados, ficou com eles. E os pândavas, não, eu não quero o exército, eu quero você, Krishna. Ele falou, só que eu não vou lutar também. Eu não vou lutar. E aí? Eu vou só ficar com você. E aí, pouco antes da guerra, Krishna falou, passou o conhecimento todo sintetizado dos Vedas. E graças a essa luz, o lado que Deus está é o lado que vence. Então, o lado que Krishna estava, apesar de ser muito menor em quantidade de pessoas e tudo mais, conseguiram vencer essa guerra. Que é um assunto bastante profundo, não dá para dizer agora as circunstâncias em que se passou todo esse fato. Mas o Bhagavad Gita, ele, assim, fundamentalmente, ele vem mostrar essa imanência e transcendência de Deus em tudo e por tudo, com tudo. Eu já estudei, assim, você até me falou que a versão ideal seria do Prabhupada, né? Sim. Mas eu já estudei alguma coisa do Bhagavad Gita com o professor Holden. E, realmente, ali, até só por ali, pelo estudo do Holden, a gente já vê que é uma coisa para uma vida, né? É verdade. Para você entender aquilo. Olha, o Mahesh. Foi o livro de cabeceira de grandes personalidades, né? Albert Einstein, Mahatma Gandhi. São pessoas que no Ocidente tiveram grande influência, né? E é um livro de cabeceira. O Mahesh, é o seguinte, as contribuições do hinduísmo no mundo atual. O que o hinduísmo contribuiu? O hinduísmo, como é uma... O sânscrito é a língua mãe, é a língua de onde se derivou praticamente todas as outras línguas. O português se deriva do sânscrito, né? O pessoal fala aí de várias palavras nossas. Como eu estava falando na última entrevista, eu falei de vidya. Vídeo, né? Vídeo. A palavra vídeo, que vem de vide, de olhar, de perceber, de revelação, né? Então, a gente não é um infindável número de palavras. Então, a língua sânscrita, ela acabou indo para a Europa. Muitos historiadores dizem que é o contrário, né? Que houve a invasão ariana, que os arianos saíram da Europa, invadiram a Índia e levaram lá. O sânscrito surgiu, seria a língua índoeuropeia, que depois foi para a Índia e formou o sânscrito. Só que isso daí é uma coisa sem comprovação alguma. Hoje em dia, a gente está vendo pelos estudos arqueológicos, isso é tudo balela. Mesmo nas escrituras védicas, fala que o sânscrito foi ali, surgiu ali, e que dali migrou para lá. Então, o sânscrito foi para a Europa e se transformou na língua índoeuropeia. Então, o grego, o latim, todas têm origem no sânscrito. O sânscrito é extremamente complexo, cheio de recursos, a linguagem. E que outras áreas você poderia dizer que o hinduísmo colaborou? Na medicina, por exemplo. Na medicina, sim, cirurgia. Eu posso pegar aqui um negócio? Tem um resuminho aqui, muito legal. Aqui, ó. Contribuições do hinduísmo, né? Na matemática, por exemplo, a introdução do zero. Antigamente não se usava zero. A introdução do zero foi uma revolução na matemática. É a invenção da geometria. A gente aprende na escola que a geometria começou com Euclides, né? Aí você tem a geometria euclidiana. Mas, na verdade, já mil anos antes de Euclides, você pega as escrituras védicas, algumas escrituras que tem lá, já tem a... Inclusive, a palavra geometria vem do sânscrito. Giamiti, que seria medir a terra. E a palavra também, trigonometria, vem de triconamity. Também é sânscrita. Isso daí, bem mil anos antes de Euclides, já temos essas coisas aí. O valor do pi, né? O número pi que você usa para vários cálculos em matemática. Isso também já existia na cultura védica, já. Nesses escritos antigos. Os números, chamados de números arábicos, na verdade, hoje em dia você sabe que é hindu-arábicos. Eles foram criados na Índia, surgiram na Índia no sânscrito. Inclusive, a grafia dos números, o 1, o 2, o 3, você vai ver, é igualzinho, muito parecido com o que a gente usa hoje em dia, né? Surgiu de lá. Surgiu na Índia, passou para os árabes e os árabes trouxeram para o ocidente. O Teorema de Pitágoras, também está, você encontra... Não é bem do Pitágoras. Não, já existia aí, mil anos antes de... Existe um livro, um sutra, chamado Baldarayana Sutra, Baldarayana Shuba Sutra. Aí, nesse livro, é um livro de matemática, matemática védica. E lá você encontra o Teorema de Pitágoras. É muito, muito, muito antes de Pitágoras. Que coisa interessante. Sistema decimal. Porque, assim, eu estava falando do zero, né? O zero é muito importante porque, sem ele, não tem sistema binário. O 1 e 0, que se usa nos computadores hoje em dia. O sistema decimal também é uma coisa muito importante na matemática, também foi uma criação... Que surgiu dentro do hinduísmo. A astronomia, o sistema heliocêntrico, a Terra, a Lua, girando... Todos esses negócios já existiam nas escrituras, nos estudos astronômicos, mil anos antes de Copérnico. Já tinha esses dados lá. A lei da gravidade. Todo mundo fala que Newton desenvolveu a teoria da gravidade. Isso é 1.200 anos antes de Newton. Você encontra isso no Surya Siddhanta. Na verdade, era um astrônomo chamado Bhaskaracharya. Ele que escreveu esse livro. E ele fala lá exatamente da gravidade. Medidas de tempo, na cultura, no hinduísmo, você tem desde a menor contagem de tempo até a maior que existe. Então, a gente tem um krati, porque assim a gente tem segundo, milissegundo, bilissegundo... Mas você não tem uma contagem, por exemplo, para... Se você pegar o segundo e dividir 34 mil vezes, em Santos, que eu tenho um nome para essa divisão. É um krati. E o maior? E a maior que existe é a calpa, que é 4,32 bilhões de anos. Então você tem nomes desde o krati até o calpa. Você tem os nomes dividindo isso daí. Infelizmente, você é fogo, porque já acabou o tempo, é tanta coisa... Só queria falar mais uma coisa, na cirurgia, a cirurgia plástica, 2.600 anos antes de surgir aqui no Ocidente, já tinha lá na cultura védica, né? Vamos fazer assim, ó. 125 tipos de instrumentos cirúrgicos, 300 diferentes tipos de operações já tem nas escrituras lá, né? Vamos fazer assim, vamos marcar mais programas, né? Porque a gente, nesses dois programas, deu uma ranhadinha, né? O que você achou do Mahesh? Eu sou fã dele, né? Você gostou da sugestão dele? Não, não, essa não. Gurusana, Zanaguru... Não, não, eu não vou... Eu não posso falar para um Brahmani, que ele está envolvido com as trevas, né? Não, ele foi infeliz. É mágico isso? Não, não é mágico, não. Ele foi infeliz. Assim, ó, bonitinho, ó. Gurusana, Zanaguru, Gurusana, Zanaguru... Zanaguru, Gurusana, Zanaguru... Eu acho que ele prefere o Mahamanta e Hare Krishna. O Mahamanta e Hare Krishna, muito legal, olha, rapaz, vamos marcar mais, vamos marcar mais. E não vamos demorar, não. Olha, espero ter atendido as expectativas. Você deixou todo mundo com água na boca. E toda vez que vocês precisarem aí de qualquer coisa da minha parte, eu estou com o maior prazer por ele mesmo. Vamos marcar mais. Tá bom. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Zanagura, Zanagura... Zanagura, Zanagura... Zanagura, Zanagura... Até a próxima semana, se Deus quiser, Zanagura. Mil perdões, amigo telespectador. Até o próximo programa. Zanagura, Zanagura, Zanagura... 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 Zanagura, Zanagura...